E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu estou aqui, né, para trazer um dos vídeos mais pedidos do ano 2021. Pra fazer um avatar parecido com a Kyler Jane, minha filha. E o que foi que eu fiz? Eu fiz um avatar parecido com a Kyler Jane. Já tá tudo aqui no carrinho, ela já tá feitinha. Só falta procurar uma roupa de respeito. Então, no final do vídeo, mostra o avatar completo. Vamos aqui procurando a roupa, tá, de respeito, minha gente? Porque ela é muito respeitada, ela é muito da igreja, né? Eu quero pedir a vocês, né, enquanto eu vou aqui procurando, eu vou procurar na loja OBGE, minha filha. Né? OBGE. OB... Gente, é como? OBJE, não? Aqui, é OBJE mesmo. Estava certíssima, né? Bom, eu quero pedir a vocês, né, que quem é novinho que se inscreva no canal, deixa o like, né? Ah, minha gente, eu já vim aqui na loja OBGE. Eu vou querer só o dress mesmo, vou colocar dress. Deixa o like, comenta aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver, né? Minha gente, esse aqui é lindo, esse azulzinho, é muito a cara da Kyler, né? Olha, gente, não se esqueça de ir no meus Instagrams, tá? De Tavares e Mundo da Tavares. Porque aí me ajuda muito, né? E, gente, comenta embaixo, eu vou responder todo mundo, viu? Porque ajuda no engajamento do vídeo e ajuda no canal também, minha gente. Então, se você gosta... Eu vou tirar o AP, porque eu quero o GA pra vocês fazerem aí também, né? Então, vocês façam a Kyler, minha gente, tire foto e poste, me marca que eu vou dar like em todos, viu? Comenta que eu vou responder todo mundo. Olha esse vestidinho aqui, se for midi, é a cara dela se esse vestidinho for midi. É não, gente, é curtinho. É curtinho. As Kardashian usam muito vestido midi, né? Uma coisa mais longa. E é sobre isso. Aí, eu já achei acessório e tal, só queria ver uns cabelos diferentes e uns vestidos. Se esse aqui for midi, vai ser lindo. Hum, esse aqui é longo, tipo, de casamento, não quero, né? Bom, olha esse prata, que lindo. E é mais em vumais, viu? É midi abertinho do lado. Tendência, sei tendência. Razone, né, minha filha? Olha esse aqui em vumais também, ó. É podre e chique, uma coisa mais vangélica, né? Uma coisa chique. Olha, gostei, viu? Vou deixar também ele aqui como opção, né? Vou colocar tudo como opção, porque a gente não é obra e aí. Todo mundo, olha esse, que chique, uma coisa mais arrumada. Hum, é longo demais, minha gente. Eu não quero longo. Porque eu quero uma coisa mais dia e mais noite, porém, não tão vestido de casamento, sabe? Eu quero uma coisa mais arrumadinha. Olha esse, que lindo. Que lindo, gente. Esse aqui é lindo, viu? A sua tendência. Vamos lá. Hum, olha esse, bem Lago dos Cisneis, né? Bem cisneana. Ai, minha gente, eu amo, né? É lindíssimo, assim, a frente dele e tudo. Até aqui embaixo ele é lindo, mas não é para Kylie, tá? E se a gente colocar o nome Kylie Jenner? Será que aparecem uns vestidos legais, assim, bonitos? Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Kylie, minha gente, se nem começa a escrever assim. Kylie. Não sei, minha gente, se é. Mas se não for, vai ficar sendo. Porque eu não sou obrigada, minha gente. Eu não vou pesquisar, não. Como é que se escreve o nome da Kylie? Olha esse cabelo aqui, é lindo. Vou colocar cabelos também. Se eu ver cabelo aqui, vou colocar. Porque nós não é obrigada. Tem cada coisa linda, né? Que eu fico babando. Acho que tá bom, minha gente. E assim, vamos olhar como é que ela tá ficando. Né? Aí, olha esse aqui também, é lindo esse cabelo. Vamos para a parte do cabelo? Acho que vestida a gente já deve ter achado algum. Se eu não achei, eu procuro no off. Né? Vamos ver cabelos, minha gente. Será que coloca Kylie assim? Acho que Kylie é com dois L, hein, não? Assim, ó. É não, minha gente. Não é assim, não. Eu acho que eu tô escrevendo errado. Deixa eu ver aqui como é que se escreve. Tá certo isso, minha gente. É que Kylie é assim mesmo, ó. Não errei, não. Tá certo, mulher. Você fica querendo dizer que eu tô errado. Tô nada errada. Olha esse voando. Divina. Né? E o bom de fazer uma votada da Kylie é porque você pode colocar qualquer cabelo, minha gente. Porque ela tem todos os tipos de cabelo. Ela já teve todos os tipos de cabelo. Então, qualquer cabelo que você botar, minha filha, vai ficar a cara dela. Porque não é perfeito e agradável. É sobre isso, minha gente. Eu não sei. Né? Como é que a gente vai fazer aqui. Mas eu sei que iremos. Acho que tá bom, minha gente. Assim, eu procuro no off pro vídeo não ficar tão cansativo, né? Se eu não achar alguma coisa que eu goste. Eu vou montar ela aqui e trazer ela toda feitinha pra vocês. Lembrando, minha gente. Eu fiz ela baseada nessa foto aqui, ó. O rosto dela inspirado nessa foto aqui. O cabelo, roupa. É uma coisa que vai aleatório, tá? Então, eu fiz ela baseada nessa foto aqui. Tá entendendo? Essa foto aqui foi onde eu levei de inspiração, né? Pra procurar o rosto dela, né? E tals. Bora lá. Agora eu vou mostrar pra vocês ela feita e um babado lucioso. Né, minha filha? Começando, minha gente, aqui pelo sapato. A coisa mais linda do mundo, minha filha. Olha isso. Bem indesiva, bem rainha, né? A cara da Kylie. Eu achei um vestido daquele, minha gente, sendo branco. Olha só. Daquele mesmo marrom, sendo branco e sendo mais bonito. Então, ela já tá prontíssima, minha gente, para o ano novo, né? Pra arrasar no ano novo. Tô com essa pulseira, coisa mais linda. As unhas, né? Minha filha, branca. Vamos dizer que ela tá pronta pro ano novo, minha gente, né? A Kylie do ano novo. Essa bolsa, o puro luxo, minha filha. A vida é luxuosa, né, querida? Quem é milionária é milionária. Essa bolsa é super linda, super tendência, né? Amei muito. Esse colarzinho, minha gente, é a coisa mais linda. E olha o rosto dela. Vocês acharam parecida? Eu achei bem parecida, tá? Minha gente, eu não gostei dos cílios. Mas eu não tenho como tirar os cílios, porque os cílios já é da própria cabeça. Mas não tem problema, minha gente. É uma coisa que a pessoa releva, né? Foi editar, vai ficar perfeita na edicione, né? Olha só, minha gente, ó. Aqui é a minha avatar. Tá? Aqui é a Kylie que eu me inspirei, tá vendo? Ó, a avatar. Ó, é Kylie que eu me inspirei. Avatar. Não coloquei o mesmo cabelo, porque eu achei que esse aqui deu a ênfase a mais a cabeça dela, né? Porque tudo depende do cabelo, da sobrancelha e tal. Inclusive, a cabeça já vem com sobrancelha, já vem com essa boca, com esse gloss, tá? Vem com tudo, minha gente. Só coloquei um contorninho aqui no nariz, né? Ó, vocês podem ver aqui. Pro nariz ficar um pouco mais contornado, porque as cardácias, né? Elas contornam muito o rosto. E de Scaler, coloquei os que eu sempre uso, minha gente. Aí, aumentei só um pouquinho no pé, que eu diminui um pouco o pé, porque fica um pouco grande. Eu diminui um pouco o pé, coloquei um Scaler de pé 90%. Eu vou mostrar já já a vocês, tá? E ela ficou assim, gente, o que vocês acharam. Olha só como eu achei que... Eu achei que ela ficou super linda, ficou super parecida, né? Assim, 80% Calergene e o resto, Chernobyl. Mas quem somos nós para julgar? Porque assim, no invul, não vai ficar perfeito, minha gente. Porque você sabe, né? Que no invul, o invul é invul, minha gente. Não fica perfeito e agradável. Mas fica linda as olhas de Deus, né? Eu achei que ficou linda a minha criaçãozinha. E se você quer que eu faça outra... Que eu, que eu, que eu, que eu, viu? E se você quer que eu faça outra famosa, inspirada em outra famosa, Comente aí qual famosa vocês querem que vai ter esse quadro aqui agora no canal, tá? Recriando famosas no invul. E essa foi a Kailer, né? Qual nota vocês dão para a Kailer? Eu quero saber a nota que vocês dão para essa Kailer aqui. Se ficou muito parecida, se não ficou. De 0 a 10. Qual nota vocês dão? E eu vou responder todo mundo. Viu, dá coraçãozinho. Então, comente bastante. Porque eu vou olhar todos. Eu olho todos, viu, minha gente? Eu gosto de não interagir muito, mas eu olho todos. Enfim, vou mostrar aqui a vocês as coisas que eu usei nela agora. Então, meus amores, ela deu 20 itens e deu 11.390 créditos. O primeiro é o do pé, tá? Minha gente, 90% que eu usei para diminuir o tamanho do pé. O segundo é o vestido branco, a coisa mais linda, né? Perfeito e agradável. O colarzinho que eu usei, meus amigos, que é simples, mas é bonito, tá? Eu achei que deu uma ênfase a mais. Porém, vocês podem colocar outros e tal. Vocês quem sabem, né? Terceiro é quarto a unha. O sapato envumaz, tá? Então, ele se mexe. A bolsa, minha gente, da UBGE, o brinco, a pulseira, né? O brinco nem dá para ver. Então, se você quer comprar, porém, quer poupar, não compra o brinco, se você tem parecido. Porque o brinco nem dá para ver com aquele cabelo, tá? A pose que eu usei, esse é o escaleiro de cabeça, porque a cabeça mesmo que eu usei, ela é bem grande. Aí, eu peguei esse escaleiro aqui, que deixa ela um pouco menor e um pouco mais achatada, né? Não fica tão esticada. O cabelo, minha gente, que eu achei lindo. A pele, tá? Que eu usei só para pintar do pescoço para baixo, porque a cabeça já é pintada, né? O olho, minha gente, porque o olho dela é um mel, assim, um castanho, não sei. E o contorno do nariz, tá? A cabeça, minha gente, olha, a cabeça é essa, viu? Olha, Kyler Jenner Head, do Simon0103. A cabeça já tem um sorrisinho, porém, eu coloquei um permanente smile, que dá um sorrisinho a mais, porque ficou mais ainda, eu achei mais bonito ainda. Enfim, se você não quiser também, já retira. O long legs, né, minha gente, que eu uso, que são os escales. O long legs, o escaler de mão, né, que é o handscaler 60%. O full body light, que é a luz que ilumina o mundo, né? Brincadeira. É a luz que ilumina a avatar, né? Que não deixa ela com sombras e tal, deixa ela bem iluminadazinha. E o handscaler 80%, minha gente, é tipo, afina a cintura e tal, sabe? É bem bonito. Então, esses foram os itens que eu usei na nossa avatar de hoje. E como vocês viram, a avatar ficou assim, tá, minha gente? E vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem. Então, comentem muito o que vocês acharam dessa Kyler. E de 0 a 10, qual nota essa Kyler merece? Eu achei que ela ficou muito linda, muito tendência, né? E comentem outro famoso que vocês querem que eu faça aqui. Eu vou trazer, tá, na semana que vem. Desculpa por não estar postando tanto vídeo. Porém, ano que vem, né? Mesmo que já está pertinho, vai ter vídeo direto. A gente vai arrasar aqui nesse canal. Então, espero que vocês contem... Eu espero contar com vocês, né? Que vocês me ajudem. Então, deixa o like pra ajudar no engajamento. Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.